Bom, isso remete a uma das divisórias da filosofia do estágio, que foi a Barca do Rio São Francisco, em 1974. O Pascoal Carlos Magno, um grande visionário do teatro brasileiro, ele idealizou essa turnê pelo Rio São Francisco, de Pirapora, a Juazeiro da Bahia, e eram 150 artistas, levando música, balé, teatro, todo tipo de arte, era um laico muito aberto de coisas. E a gente começou a se apresentar para um segmento abaixo da linha da pobreza, que era naquela época, e deve continuar ainda. Então, no meio da viagem, a gente começou a questionar para que dançar para esse povo, por que dançar, como dançar, aonde dançar, o que fazer. Então, a gente, da Barca do São Francisco, começamos a mudar um pouco a filosofia do estágio, um pouco, bastante, no sentido de que a gente não queria mais subir no palco, somente para se exibir, porque o bailarino, em geral, é muito narcisista, ele passa a vida se exibindo, se olhando no espelho. Então, a gente sentiu uma necessidade muito forte de dialogar com o público brasileiro, por todos os pontos que a gente passou. Então, durante muito tempo, a gente andou pelo Brasil, em viagens, talvez seja a companhia artística, a única companhia artística brasileira que tenha coberto o território nacional diversas vezes. Lá do Amapá, de Roraima, até o Chuí, lá embaixo, mas muitas vezes. E, com essas andanças, a gente começou a praticar essa coisa da comunicação total com o público. Então, a gente começou a falar, entre aspas, mais em português. O primeiro programa do estágio era, assim, ainda com características muito fortes da dança que se fazia na Europa, que se fazia na América. Então, a gente sentiu essa necessidade. Em contato com o público, com as pessoas interessadas, com os leigos, de falar um pouco mais claro para eles. Então, foi aí que começou essa avalanche de pesquisa do estágio de coisas brasileiras, do gestual do homem brasileiro, da literatura, do cinema, das chanchadas. Quer dizer, foi uma bola de neve que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a gente chegou ao ponto de um diálogo total com o público.